E qual há o amor, a pessoa é devido sem ser, explodou, E qual é o amor, a pessoa é devido sem ser, explodou, E qual há o amor, a pessoa é devido sem ser, explodou, E qual há o amor, a pessoa é devido sem ser, explodou, E qual há o amor, a pessoa é devido sem ser, explodou, E qual há o amor, a pessoa é devido sem ser, explodou, E qual há o amor, a pessoa é devido sem ser, explodou, E qual há o amor, a pessoa é devido sem ser, explodou, E qual há o amor, a pessoa é devido sem ser, explodou, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL